Oi, bom dia, bom dia, e aí quem conta de bom? Eu conto que hoje é sábado, eu vim bem cedinho hoje, agora 6h26, fim de semana tá aqui ó Antes de fazer a caminhada eu dou uma passadinha na rede social, o nome da Alfa Polo, fábrica de camisa Polo Fábrica um do P ao GG5 Imagina a dificuldade de um cara que é grandão, muito grande viu Eu preciso de uma camiseta Polo, comprar onde, hein, comprar onde? Alfa Polo, cria essa camiseta pra você, viu Então Alfa Polo, fábrica do P ao GG5 Quem tá fazendo aniversário hoje, hein? Adriana Carranca, Adriana, parabéns Aleandradas, parabéns Ale Amigo Carlos Guimarães, Carlinhos, você tá aí vendo, cara Abraço, parabéns, faz tempo que eu não te vejo, hein, cara Muito bom, parabéns Rose Parras, parabéns Rose O André Todo, que é uma agência André, parabéns, André André Saboia também tá fazendo aniversário, parabéns Fábio Augusto também fazendo aniversário, parabéns Fábio Vitor Lopes, Vitão, parabéns Marcia Borges, Marcinha, parabéns E Roberta Freire também, fazendo aniversário Foi aniversário, sinto todos os abraçados e beijados Caminhada com cultura, você sabe, é um brinde, ó, dessa água aqui Ibirá, mineral alcalina PH Cima de 10 Ibirá São Romã Em nome do restaurante Dinastia, Alta Gastronomia Culinária Internacional, Espaço Preventos Em nome da Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil há 40 anos a Rebouças Hidráulica Tropeiro, valorize seu dinheiro, viu Vá pra Hidráulica Tropeiro Tropeiro Em nome também da Wind Bikes Bicicletas e Triciclos Elétricos e Mundo Colo Personalité A viagem que você tá programando aí, ó, tá aqui, ó Mundo Colo Personalité Caminhada com conteúdo nesse sábado Qual que é o assunto, hein? Tem vários assuntos aqui pra esse sabadão, viu Você tá com tempo aí? Tá com tempo? Ó, ó, a gente tem vários assuntos Você tá reparado que a vida acontece nos detalhes? Desvios, surpresas, alterações de rotas Que não são determinadas por nós Mas isso pode até um remédio, viu Remédio Não tem como você ser um remédio pras pessoas Não tem todo esse poder de curar a alma O que pode fazer É lindo demais Cuidar bem Amar Outra coisa Mais um dia na vida, né? Ela é curta essa vida Pra gente guardar rancor Alimentar desilusões Aí você vê pessoas Elas parecem que tem coração de pedra, né? O que é um coração de pedra? Não é, na verdade, de pedra É frágil, viu Apenas tá tentando se proteger Verdade A vida é curta demais Você reparou que tudo parece que é passageiro? A gente tem que certificar que ele tá vivendo A vida da sua maneira Você tem que ser sempre quem você quer ser Não que os outros querem que você seja As pessoas querem sempre felicidade, né? Ah, eu quero ser alegre Pra alegre, pra ser alegre Se você quer uma vida com alegria Você tem que ser alegre, né? Quer uma vida com generosidade? Seja generoso É preciso dar vida aos que desejam ser ação Não só verbo como agir e conjugar Ação A gente precisa é ter ação E você tem reparado que as pessoas têm mania De ficar cercado de coisas ruins Se você fica cercado nas coisas ruins da sua vida Será bem difícil conseguir vivenciar Alguma alegria, né? O foco que maximina o bom da vida As coisas boas que acontecem O resto Deixa de lado A gente viveu até hoje Não precisa desse resto, né? E outra Você pode falar 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 Comentar Se você não tiver atitude Não tem jeito Nada do que vivemos Tem sentido Se não tocarmos O coração das pessoas E nós mesmos Temos o comando Da nossa vida Você Hoje Que decide O que vai ser eterno E você Aí no coração Ele ali, ó Deus nos dá o dom De eternizar em nós O que vale a pena Esquecer definitivamente Aquilo que também não vale a pena A gente tem manias Ô mania feia, hein? Ficar falando para os outros as coisas Quer um conselho? Não fale o que sente qualquer pessoa Qualquer um Bó aberto Não protege tesouros, viu? Eu não sei se você tem esse poder O tempo A maturidade Faz isso com a gente A gente olha para a pessoa Acabei de conhecer Na hora você já sabe E reconhece As pessoas precisam saber Ser diferentes Isso é bom, viu? É magnífico É lindo É libertador O medo não precisa consumi-lo por inteiro Quando o amor Pode transbordar no coração da gente, né? Verdade Fim de semana chegou E a gente tem que continuar com esperança, né? Eu sempre digo aqui Não perca nunca a sua esperança Não perca a fé Naquilo que você acredita A vida é apenas uma parada Para ser desperdiçada, né? E não pode ser feito isso facilmente Lutando mais Sorrindo mais Seja realmente quem você quer E não deixe que isso Estrague E se alguém A partir de agora Deixou você pelo meio do caminho Apenas siga em frente Primeiro porque nenhum amor Deve ser mendigado, né? Segundo Porque todo amor Deve ser recíproco, né? Porque a vida Ela está aí, ó É preciso encarar Uma realidade diferente Da nossa vida Para entender Que às vezes Não temos noção Do quanto esse mundo é grande E de quanto nós Somos também privilegiados Existem pessoas De condições piores Que nós E que não consegue sorrir Nem consegue tentar sorrir E tem que ser assim Se alguém está querendo mudar você Para Não deixe que mude em você Não deixe que coloque Um rótulo na sua vida Seja um reflexo no espelho Seja um reflexo Da sua alma O amor mesmo Que tem no coração Está tão leve Gostoso Que não sobra espaço Para sentir Nenhuma negatividade Não é? A gente no olhar A gente consegue Distinguir Uma e outra pessoa Eu, graças a Deus Eu vou ser sincero Se aparece alguém Na minha vida E não é bom Parece que Deus Pega com a mão E tira da frente Deixa eu fazer uma pergunta Você é o tipo de pessoa Que gostaria de ter Por perto? Já se fez essa pergunta? Às vezes as pessoas Ficam fazendo comparações Ó o que eu li A vida é um piano, viu? Teclas Brancas E pretas A branca representa Felicidade E a preta Angústia Com o passar do tempo Você reparou Que a gente vai percebendo Que as teclas pretas Também fazem música Entendeu? A gente fica reclamando Como passou rápido o tempo, né? Já estamos aqui Além da metade do mês de maio Não é? Eu penso assim, ó Já passei tantas coisas Na minha vida Eu não quero que o tempo volte E nem que as lembranças Magníficas Se repitam Eu só quero daqui pra frente Novas histórias Maiores Melhores Concorda? Eu vejo Que andando nesse parque Muitos casais Começa tudo bonito, né? Depois se transforma As pessoas mudam Mudam de um jeito Parece que vivem um personagem, né? Você reparou? Eu penso desse jeito O personagem principal da minha vida Da minha história Não se deixa ninguém tornar Alguém invisível Por causa dos outros O casamento às vezes Faz isso com o relacionamento, né? Faz você tornar invisível Por causa dos outros Caminhar pelo parque aqui Tá vendo o som de passarinho, ó? Consegue ouvir aí, ó? Magnífico Sensacional Tudo é fácil de ouvir Fácil ouvir uma música que toca Difícil Acho que o mais difícil É ouvir a nossa consciência, né? Acenando o tempo todo Mostrando nossas escolhas Erradas Certas Fácil é Ditar regras O difícil é seguir, né? Noção exata Das nossas próprias vidas Ao invés De ter noção Da vida dos outros Hoje em dia É bom É se dar E quando isso não acontece? Quando se dá Tudo E não é recompensado Nem ao menos Com reciprocidade Não é reciprocidade Aí dói, viu? Mas cabe A você Decidir viver isso Ou abrir a porta E sair Para ser livre Para ser feliz Eu sempre bato nessa tecla, né? De relacionamento O bom na vida da gente É permitir que as outras pessoas Tenham poder sobre você Não é bom É importante filtrar as emoções Pensar um pouquinho no futuro E não ter medo De ser feliz Faça a sua parte O bom é fazermos a nossa parte A vida é curta Para precisar viver assim, viu? Nós temos que viver intensamente Às vezes Você passa numa situação E diz para você mesmo Nada é por acaso Claro que não Nem por destino A vida é feita de escolhas E tudo depende da gente Tudo depende de nós Ó Esse papo de sábado Estou torcendo aqui Para você ser feliz, viu? Mas não espere muito Algo muito extraordinário Acontecer, viu? Não espere algo fora de si Para fazer feliz Lá no futuro Você está aqui, ó No presente Coisas boas Estão acontecendo aqui Mas é preciso aprender A desfrutar Que cada minuto da vida Quer ser feliz lá? É importante Mas é importante ser agora Quando eu acordo de manhã Para vir fazer essa caminhada Eu sempre peço assim, ó Protege-me Protege-me do medo Do azar Do azedo da vida Das pessoas Amargas E da natureza Dos corações, né? Mas por quê? Você não precisa fazer de tudo Para ser um sol Tem muita gente Nesse mundo Que admira a lua Sabia? Coisas acontecendo Na nossa volta E a gente preocupado demais Com pequenas coisas Nem mesmo Que vai no peito Tem gente Que nem sabe O que são essas pequenas coisas Sabia? A gente vai reparando Que as pessoas Se compensando Cada um nelas, né? Cada um caiu nelas Eu penso assim Ninguém se cura Machucando os outros A gente vai cultivando Nosso jardim Mas com cuidado, viu? Cuidado Quem você rega Não é? Quem não é um bom Impa Jamais vai ser um bom par, né? A gente tem que usar Abusar Do silêncio Som de par Aqui, ó Nas horas vagas Para refletir sobre si Sobre o mundo Afaste o medo Aproxime-se Não da solidão Mas da calmaria Que há no peito da gente Mas bem lá no dentro Bem lá dentro E se alguém perguntar Onde está o erro, hein? Eu respondo Nós somos a conclusão Que toda confusão Que carregamos na mente A gente está na idade Eu? 53? Não sei quantos anos você tem Mas a gente está na ideia De tentar uma Dez Cem Mil vezes Deu errado Tenta de novo Qual que é o problema? A verdade é que às vezes Você tem que fazer O que ninguém nunca fez E nem faria por você Não para obrigar Que alguém retribua Algum dia, né? Mas para se sentir Inteiramente livre Todo mal que o mundo Já vai infringir Mas não se tornando aí Um meio de comparação De atitudes negativas Aí Como na vida Tudo tem começo Meio e fim Às vezes As coisas acabam Um diz para o outro Vai se tratar É Às vezes a pessoa fala isso Foi se tratar mesmo Tratou do cabelo Da pele Do corpo Tratou de conhecer gente nova Viajar Tratou de rir Tratou de se divertir E foi se tratando Que percebeu Que não precisava mais Essa pessoa amada E nem dele E ela Não é? É bem assim Na vida da gente É estar bem, né? Gente do bem faz bem Faz diferença Faz falta E deixa um buraco Na gente às vezes, viu? Mas é tanta coisa boa Que até compensa, viu? Gente do bem faz falta Atualmente E está em escassez Gente com amor nos olhos Esperança na vida, né? É raro ter gente assim, viu? Eu falei aqui dos 53 Não importa 20 20 e poucos Não quero dizer nada 30 40 15 21 O que importa no fundo É quem você é Quando você está sozinho Como você é Quando está acompanhado E o que sobra Quando a luz apaga E resta Quando o sol acorda A verdade é essa A verdade é essa, viu? Aí você me pergunta Mas falando assim Você já chorou? Já Chorei Pô Me faço de forte Às vezes Mas chorei no quarto Em silêncio Com a porta fechada Travesseiro no rosto Chorei por dentro E sofri Mas sabe o que tudo isso resultou? Tem ideia? Nada É preciso aprender a crescer Viver Ser gente grande Enfrentar os próprios problemas Ocupando a mente Porque Existem ali milhões de coisas Para se fazer Escolha uma aí Procure exercer algo útil No seu tempo Não fique esperando Que algo extraordinário aconteça Enquanto você observa As paredes brancas Do seu quarto A minha é branca Que cor que é sua? As chances disso acontecer São grandes? São muito grandes Ou não? É uma pergunta que fica no ar Para ter alguém Precisa do quê? Primeiro Tenhamos a nós mesmos Antes de ter qualquer coisa Não somos garrafas vazias Devemos ser autênticos O suficiente Para que ainda tenhamos Algo depois Que lhe arrancam tudo Esse papo da caminhada Diariamente aqui Tem ajudado algumas pessoas Recebo no inbox aqui O que você falou Tem a ver comigo Tem a ver com o que eu estou pensando Preciso mandar esse link Para alguém Você sabe que Nem sempre A gente sabe Às vezes é necessário Um pãozinho Um beliscão Uma queda Ou até um Petereco na orelha Lá em Cesar Lange É copinho na orelha A coisa está ali Ao seu lado E nem sempre Os seus olhos estão bem abertos Para enxergar isso Às vezes Quando você está trabalhando Dentro do carro Ou com o som ligado Dentro da sua própria casa Às vezes Sabe o que é preciso? Diminir um pouco O barulho Parar de fazer perguntas Parar de imaginar respostas Aquietar um pouco a vida Para simplesmente Deixar o coração Contar o que ele sabe Ele conta, viu? Com uma calma E com uma dureza Mas ele conta No nosso dia a dia A gente vai conhecendo pessoas Do trabalho Na rua Na empresa que você trabalha Na fila do banco Você reparou Que algumas pessoas Têm necessidade De sugar a vida do outro Dando sentido Que lhes convém A ser dado Oferecem pouco E querem receber muito Pois acham Que estão dando o suficiente De maneira Que as pessoas Que estão sendo sugadas Entendem Que é amor Mas não é Nunca foi As vezes a pessoa Acorda Vai dar tudo errado Hoje Ah, eu sou assim Sou assado O que você precisa É destruir essa ideia De que você é uma pessoa Difícil de ser amada Destrua essa ideia De que você merece Todas as coisas ruins Que acontecem Nada disso Você merece Toda a luz Do universo Todos os dias Da sua vida E não Não parar para pensar Vamos começar O fim de semana Quando as pessoas Saindo da minha vida Antigamente Eu ficava cabisbaixo Perguntando Onde eu estava errado Logo eu ia percebendo Que não era um erro meu É o meu amadurecimento Que tinha começado a agradecer Deixar ir É necessário deixar ir E acaba colaborando Com o bem As vezes aqui Nessa caminhada Tem alguns assuntos Que possa ser um conselho Para a pessoa Para você Para mim Deixa eu dar um conselho Para você Não ser tão duro Com você Ninguém é perfeito Todos nós cometemos erros E tudo que podemos fazer É perder com cada um deles Para sermos pessoas melhores Eu acho que é isso Muitos assuntos aqui hoje Você guardou algum aí? É, vai guardando Hoje está nublado Aqui na minha região Mas parece que o sol vai abrir Pelo menos está Está uma temperatura gostosa Bom, bom sábado Para você Esquece que hoje tem Aquela famosa Feijoada do Mandala Você que mora Na região de Sorocaba Hoje todo dia Está corrido De manhã agora Tem um café da manhã Na Itatiaia Concessionária Mercedes-Benz Depois tem a feijoada do Mandala A tarde tem Leilão de Cavalos No Jockey Club E a noite tem Casamento No Dinastia Está corrido o dia Está bom? Um abraço Se cuide Se puder Compartilha também Essas mensagens diárias Aqui da caminhada Com o conteúdo Que acontece no Parque Campolim Está bom? Um abraço Se cuida Bom fim de semana